Meu nome é Grace Luiz Santos Luiz, tenho 30 anos e sou secretária da Comunidade Negra de Bauru e também idealizadora de vários eventos de temática negra. No dia 20 de novembro, é dia da consciência negra e não o dia do negro. É tempo de refletirmos sobre a obra e as consequências da escravidão. O Zumbi dos Palmares foi morto em 20 de novembro de 1695 por Domingos Jorge Velho. Cortaram sua cabeça e colocaram em exposição o seu corpo para desqualificar que ele era um herói. Quilombo dos Palmares chegou a abrigar 30 mil habitantes entre negros e mestiços. Em relação à obra da escravidão, à discriminação e preconceito, o Brasil tem muito que avançar sobre ações efetivas para combater o racismo. Seria uma ação de compensação na educação, no mercado de trabalho, na saúde, universidade, entre outras realidades do Brasil. Porque a abolição aconteceu dia 13 de maio de 1888. Só que os negros foram jogados à sorte. Eles chegaram e falaram, olha, a partir de hoje vocês estão livres. Só que ninguém ofereceu moradia, emprego, saúde, escola, qualidade de vida, cultura, lazer. Simplesmente eles foram jogados. Muitos permaneceram na fazenda que trabalhavam porque não tinha como sobreviver. E outros viveram à margem. Como? Acabaram fazendo suas casas nos morros e acabaram se formando as favelas. E até hoje a gente tem essa consequência no nosso cotidiano. É só você olhar as crianças dos semáforos, é só você olhar os grupos de movimentos dos Sem Terras, MSL e outros que acabaram herdando essa falta de estrutura após a abolição. A gente vive em uma sociedade que dita o lugar que o negro deve permanecer. Olha, o negro serve para ser segurança, para ser diarista, para ser secretária, para ser isso, para ser aquilo. Mas quando o negro olha de olho a olho no mesmo cargo, tem oportunidade de estudar, de fazer universidade, de ficar em um cargo, vamos supor, que debate com outra classe social, o negro enfrenta dificuldade. Aí sim você realmente conhece o racismo velado e acabam incomodando porque acreditam que o potencial do ser humano não está no QI, e sim na cor da pele. Então, é muito importante a gente lembrar que o potencial do ser humano não se resume no tom da pele ou na classe social. Tchau. 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 Tchau.